canal Outra Liga uma vez mais falando com Letônia país que nem tem tanto time assim nem é o país que tem futebol como esporte mais popular disparado mas tem bastante brasileiro até proporcionalmente e eu tenho aqui o primeiro do RFS do Riggers Football Scholars que já falaram bastante aqui no canal mas esse cara apesar de jovem já tem bastante tempo aí né Emerson, seja bem-vindo obrigado Jorge, prazer estar aqui falando com você pois é, vou fazer 4 anos aqui na Letônia já no RFS e como a gente vai falar em seguida aí, já tô aqui 4 anos já conversei bastante coisa aqui tô muito feliz aqui na Letônia Letônia que é um país que eu já vi muita gente passar ir pra outros países do leste europeu tem alguns clubes que às vezes tem controle de outros clubes na região também até em outras regiões mas por exemplo, eu falei com o Dodô que é um cara que já tem que ter uma estátua a dele lá em Lepaia você também é um cara que apesar de jovem tem 23, correto? 23, isso você tá indo pra quarta temporada no time como é que é esse teu momento? que consolidado você tá demais fez acho que 50 jogos na temporada passada liderou teu time como é que é o teu momento agora em 2023? a gente se... assim, na Letônia como é que você falou, né o futebol não é o primeiro esporte aqui do país mas eu acho que o que o RFS fez ano passado pela conquista pela conquista da fase de grupo, né da conferência o que a gente fez acho que ficou pra história e eu acho que o pessoal da Letônia acho que começou a olhar de novo pro futebol daqui, né então isso foi bom pra gente isso foi bom pro... pro país e pro clube com certeza, né que depois de 15 anos um clube da Letônia foi pra fazer grupo novamente então o que a gente fez foi muito bom não só pro time mas pro país também então eu acho que a fase do time tá boa acho que minha fase também tá boa como você disse eu joguei 50 e poucos jogos ano passado então acho que pra mim foi acho que foi muito bom tem um peso diferente agora até pelo que foi feito no ano passado? eu acho que com certeza sim porque acho que os adversários vão começar a olhar a gente com certeza com outros olhos, né porque não foi fácil a gente chegar na fase grupo foi muito difícil e e agora que a gente chegou lá tem um peso maior até pra gente porque a gente vai querer tá chegando sempre com certeza no campeonato Letão aqui a gente vai querer ser campeão sempre pelo fato do nosso time ter conquistado isso e eu acho que com certeza tem um peso maior sim agora eu tenho uma curiosidade você que tá 4 anos aconteceu muita coisa nesses 4 anos nesse país, cara de time time que sumiu time que tem um segundo time gente investindo quando que mudou no teu ponto de vista desde a tua chegada até hoje? quando eu cheguei fazer 4 anos atrás, né assim que eu cheguei esse time aqui o reféz mesmo tava em montagem assim não tinha conquistado nada ainda tinha muitas equipes tinha muitos brasileiros quando eu cheguei que hoje acabou saindo tá em outra equipe e eu acho que o pessoal agora o que mudou é o pessoal tá investindo mais no futebol tem muitos estão contratando bastante jogadores jogadores de nome jogadores de de liga maiores que estão querendo vir pra Letônia que eu acho que 4 anos atrás quase ninguém conhecia o futebol da Letônia e agora tá passando a conhecer mais e isso é importante não só pra gente que tá aqui não só pra jogadores mas pro país como eu falei antes eu acho que mudou bastante nesses 4 anos acho que ano passado pelo fato da gente ter ido pra fase de grupo da conferência e não que fosse trivial mas quem olhar as classificações antigas da liga vê que às vezes tem uma disparidade muito grande dos dois primeiros às vezes com os demais temporária passada um Lepaia num Biliscovaga em campeonato por exemplo europeu porque tinha o Valmeira tinha vocês tio Alda tinha o Riga tinha eles exatamente estão investindo muito mais mesmo porque eu sempre vejo um país que tem pouco time e que proporcionalmente tem mais chances de desbiliscar uma vaga na Europa tá todo mundo investindo tá todo mundo investindo com certeza quando eu cheguei eram só dois times que brigavam pelo campeonato que era o Riga e a gente o Riga e o ano foi passando tinha o Lepaia também que era muito bom o ano foi passando e foi começando pra ficar mais difícil o Valmeira chegou o Alda agora que são os mesmos investidores do Riga que estão investindo no Alda também que tem bastante jogadores do Riga emprestado que como eles fazem que chato esse Alda não toma gol fechado pra caramba fechado os caras é muito bom a linha de 5 atrás ali só no contra-ataque os caras correndo todo o tempo o Riga faz muitas contratações os caras que não tem muita chance no Riga vão jogando no Alda e os caras o time deles são muito bons também como você falou são muito chatos e agora o Valmeira que foi campeão no passado tem muito moleque novo os moleques não param de correr o tempo todo correndo o moleque habilidoso tem um treinador muito bom e como estão investindo tanto os caras venderam agora dois jogadores que foram os mais importantes pra eles que foram centravantes no meio campo então com certeza o pessoal da Letona estão investindo mais no futebol isso é bom eu acho que isso é bom pro campeonato e bom pro país sim e aí você já tem nome aí tudo agora pelo que eu entendi numa entrevista com o Thiago Bonfim que estava treinador da base agora está no time na divisão abaixo ele falava que acho que o mesmo RFS ele foi investido faz pouco tempo certo que nem você falou o time estava em montagem 2016 subiu pra primeira divisão mas tem torcida né cara eu vejo o jogo tem torcida tem torcida é pequena mas não está crescendo como eu falei a gente vai ganhando vai conquistando vai crescendo mais a torcida e pra 2016 pra cá tem uma torcida bem boa é ainda me surpreendeu quando ele falou isso que eu achava que era mais antigo quando eu via sei lá alguns jogos de clássico contra o rival da cidade tudo mas mesmo assim o estádio pode não ser não é gigante mas tem torcida lá mas já era a torcida que já era desse clube antes que nem era totalmente diferente a estrutura né eu acho que era diferente porque como o clube é novo acho que talvez tinha outro público com o nome do RFS que mudou pode ser isso mas eu não sei direito mas eles são bem fanáticos todo jogo estão amistosos todo jogo que a gente vai fazer eles estão apoiando a gente estão junto com a gente os caras são bem fanáticos não estou igual no Brasil que perde uma perde duas os caras vão bater no CT não é assim os caras sempre apoiando não tem pressão nenhuma mas os caras estão sempre apoiando a gente isso que todo mundo fala que o Letão é um cara meio fechado meio reservado mas no esporte todo mundo se solta exatamente isso é verdade quando vai para o estádio ou alguma coisa diferente os caras se soltam mesmo agora Emerson Baiano nas redes muitas vezes você acha que é Emerson Deocleciano de fato é na Letônia você está adotando algum nome específico? não é Emerson é porque aqui os caras abreviam o nome não falam o nome todo de Emerson eles falam M de vamos lá Leonardo Leonardo fala Léo é normal Rodrigo fala Rode ou Rodri esse cara sempre abrevia o nome e aqui é mais M ou Emerson não tem o Baiano Baiano eu só fui em Goiânia mesmo pelo fato de eu ser da Bahia e fui para Goiânia as caras chamavam mais de Baiano como tinha muita gente de vários estados chamava mais pelo nome pelo estádio por isso até porque já falei com muita gente que passa na base do Goiás do Vila realmente vem gente no Brasil todo é um negócio assim todo mundo do Norte acaba passando para o Brasil e passa por lá como é que você foi parar no Vila por exemplo rapaz foi uma história meio longa eu acho mas aí eu fiz uma peneira em Tamaraju que é uma cidade perto da minha perto de Curumbau fui fazer uma peneira como eu jogava em Tamaraju uma escolinha aí essa escolinha fez uma peneira do Vila Nova e foi um olheiro lá do Vila Nova observa a gente foi dois dias de observação aí eu passei nessa peneira e depois eu fui fazer outro teste no Vila Nova aí foi eu fiz um eu ia ficar uma semana fiz um amistoso quando eu cheguei no dia seguinte que eu cheguei eu fiz um amistoso eu fiz dez gols nesse amistoso foi contra o time de Brasília foi contra o time de Brasília dez gols eu fiz acho que foi cinco no primeiro cinco no segundo não me lembro direito mas fiz dez gols eu acho que depois desse amistoso eu acho que já passei já passei na avaliação porque no outro dia eu não treinei mais com os caras que estavam fazendo testes eu já treinei com o time da base mesmo que estava lá eu já fui acho que no titular tá ligado dos meninos que estavam lá isso aí foi assim que eu fui para lá mas você sai da Bahia você tinha feito base no clube na Bahia assim? não nunca fiz base eu acho que assim com certeza eu sonhava ser jogador mas aonde eu morava não tinha eu acho que a gente não tinha opção nenhuma para fazer tipo de não tinha escolinha lá na minha cidade de Corumbau que a gente treinava todo dia não tinha nada só jogava mesmo como fala na Bahia baba com meus amigos e não tinha acho que não tinha nenhuma opção nenhuma para sair para jogar então não jogava só jogava jogava mesmo baba mesmo com meus amigos nada mais cara achei impressionante acho que Amazonas Pará Bahia perde um monte de talento assim porque isso só tem clube na capital estrutura né cara e mesmo esses pega a gente de outros lugares exatamente a gente não tem muita oportunidade né como é tem gente que mora no interior é litoral que não tem oportunidade nenhuma como eu não tive eu saí com 16 anos já já é meio tarde né para quem quer ser jogador 16 anos para você ir para uma categoria de base para você se entrosar lá com os meninos acho que é um pouco mais difícil então é é muito difícil para a gente que não tem muita oportunidade agora como é que foi para ti sair tão cedo do Brasil no fim das contas era um desejo seu foi algo do acaso porque tanto nesse canal que é outra liga como no meu outro canal que é o meu podcast que eu falo só de Brasil eu não sei o que acontece em Goiânia que sai tanto cara Goiânia não Goiás de uma forma geral tanto na primeira quanto na segunda que vai para o leste europeu como é que foi o teu caso por exemplo no meu tinha olheiro do locomotivo da Croácia e tinha olheiro do teste do RFS que estava lá junto e eu fui num foi num treino cara eles estavam lá olhando o treino observando o treino e eles gostaram de mim meu empresário já veio falar comigo já perguntou se eu queria eu falei com certeza eu queria que era outra oportunidade que eu queria sair do Brasil não era um desejo mas apareceu na hora entendeu mas peraí você estava no profissional do Vila não? não estava na base estava na base caramba que incrível os caras estavam olhando a base os caras da Croácia eles estavam olhando na base e eles estavam procurando o meio campo meio campo que é vender o meio campo do locomotivo né pro Dinamo eles estavam procurando o meio campo e nessa época eu estava jogando no meio campo eu estava jogando de camisa 10 aí eles gostaram de mim e falaram que iriam me levar aí meu empresário no mesmo dia já veio falar comigo eu já falei que iria e no outro dia eu já viajei foi assim então você virou profissional na Croácia no fim das contas eu virei profissional na Croácia eu estava na base caramba isso é bem diferente né quando eu cheguei na Croácia eu achei que eu ia para a base porque eu estava na base lá eu achei que eu ia para a base mas quando eu cheguei lá você vai falar você vai jogar com um time profissional eu falei cara vamos nessa não tem isso não agora como é que foi se adaptar num lugar que não sei se você falava inglês na época não falava aí você fala o que você fala inglês você fala inglês mas é um lugar que tudo bem na Greve o pessoal fala inglês mas tem boa parte da Croácia que o pessoal não fala tanto futebol bem diferente clima absurdamente diferente da Bahia e lá de Goiás como é que foi para você chegar lá no clube no irmão não tão rico da cidade nem rivalidade mas como é que foi chegar lá e jogar no profissional para mim foi uma adaptação assim no começo nas primeiras semanas foi muito difícil porque eu não entendia nada que os caras falavam o clima era diferente eu cheguei estava no verão então estava mais ou menos não estava muito frio mas a língua foi mais difícil para jogar para se adaptar foi mais difícil para conhecer o time foi um pouco difícil porque como eu não falava inglês não entendia nada então foi muito difícil então eu vou dar tipo aqui uma observação se você quer sair para jogar fora tem que aprender inglês porque senão é muito difícil se adaptar é muito difícil eu falo sempre no canal que aqui eu aceito patrocínio de empresa de idiomas e uma que faz passaporte europeu para quem pode quem for italiano para fazer porque ajuda muito é muito difícil os caras mandam para o lado você vai para outro os caras faz isso você faz outra coisa diferente então é muito difícil se adaptar e para mim foi foi muito importante a chegada de um brasileiro do Samir que jogou no Dinamo não sei se você conhece o Samir jogou no Dinamo ele jogou na seleção da Croácia também jogou a Copa de 2014 no Brasil o Samir o Samir eu não lembro vou caçar porque isso até é outra coisa que eu ia falar não tem muito brasileiro na primeira divisão nem na segunda na terceira e quarta tem na terceira e quarta mas na liga baixa que tem mas na primeira é muito difícil então ele chegou como ele já era o pessoal da Croácia já conhecia ele já era ídolo no Dinamo o pessoal já conhecia ele então quando ele chegou foi muito mais fácil para mim que ele já falava a língua que eu já conhecia então então a gente tipo que ficou meio junto lá porque ele me ensinou muita coisa então ficou mais fácil para mim a adaptação porque ele estava lá é outro brasileiro já conhecia o país já conhecia a cidade já conhecia o clube também porque quando eu cheguei lá a primeira vez o cara já falou já falou em Samir em Samir que eu parecia Samir o estilo de jogo parecido com ele e algumas semanas depois ele chegou então para mim foi muito importante a chegada dele porque ele me ensinou muita coisa e também traduzia o que o treinador falava então para mim foi mais fácil para se adaptar ao time e foi seis meses de adaptação mesmo joguei poucos jogos foi mais de adaptação mesmo os primeiros seis meses que eu fiquei lá porque você não fica muito tempo você fica muito tempo aí ou seja, o pessoal que te viu lá em Goiás ficou na sofrência e quis você eu fiquei seis meses na Croácia mesmo só de adaptação e só fiquei esses seis meses e depois eles me emprestaram depois que eu cheguei no inverno que é no inverno mas no verão aí no Brasil no inverno que eles me emprestaram para o Arafes que foi em fevereiro mas hoje você é atleta do Arafes meu irmão você está emprestado eu fui um ano de empréstimo para cá para o Arafes um ano de empréstimo aí no outro ano eu voltei para a locomotiva aí de lá eu fiquei três meses só e daí depois eles me compraram o Arafes olha já falei que nem eu disse não tem tanto brasileiro na primeira e na segunda acho que se somar deve ter os três, quatro às vezes nem isso às vezes tem uns e um outro no Ociek uns e um outro time da segunda então acabou não tendo muita referência muito menos de gente que jogou nos dois países como comparável que é jogar na Letônia e na Croácia então exatamente e como eu não conhecia a Letônia não ouvi falar também porque como eu estava na Croácia só se adaptando estava jogando muito e eles me falaram que tinha opção de me emprestar para me jogar e eu falei que sim eu só queria jogar não importava com nada eu só queria jogar não conhecia o país não conhecia o time e fui procurar no Instagram para saber como é que era o país como você falou não tinha referência nenhuma de quem jogava aqui para eu perguntar como é que era nem nada e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz de ter vindo para cá que eu comecei a jogar os primeiros jogos deslanchei fui bastante gol então foi muito bom a minha vinda para cá e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz de ter vindo até porque um Dinamo e um não sei depende do time mas normalmente tem uns dois três na Croácia que acabam despontando e tem um desnível grande você não estaria nesses clubes que estão em evidência aí você está em evidência exatamente e lá como eu te falei eu não jogava muito lá tinha um Dinamo que era campeão todo ano o Raidu que às vezes brigava mas lá é mais o Dinamo mesmo e o Locomotiva sempre meio de tabela então esse ano que eu estava lá eles tinham uma equipe muito boa chegaram a ficar acho que terceiro ou quarto no Nenho Direito eu tinha saído no Nenho Direito como é que foi mas eu acho que minha vida para cá foi o mais importante porque eu estou jogando sempre isso que é o mais importante estar jogando e para mim foi muito bom a minha vida como você sabe eu estou muito feliz aqui e com fé em Deus eu acho que esse ano vai ser melhor ainda do que os outros anos estamos trabalhando muito para isso falando ainda de Croácia o Locomotiva quase eliminou o Dinamo você não está enganado agora na Copa da Proácia na Copa quase eliminou eles chegaram não sei se foi no retrasado que eles chegaram até ir na final ainda chegar até ir na final estava com a equipe muito boa como eu falei esse ano estava emprestado eles foram para foi para o final da Copa mas lá o Dinamo sempre sobressai sobre todas as equipes lá são muito bons agora qual que é a perspectiva o que que falam aí porque por exemplo eu não conhecia nada do Valmeiro e o Valmeiro boom o Aldo eu fui conhecer faz pouco tempo que eu falei com o jogador do Riga e ele falou não é do mesmo grupo que também é do mesmo grupo que investe no Pafos que investe em outros clubes exatamente onde que está hoje o RFS e qual que é a perspectiva dessa temporada 23 hoje dá para ter uma ideia eu acho o RFS como eu te falei que a gente foi para a fase de grupo a gente ganhou ano retrasado não foi que a gente foi campeão da Copa campeão do campeonato isso com certeza deu uma visibilidade a mais para o clube e com certeza depois do ano passado é um dos melhores times do claro dos países bálticos aqui é um dos melhores do país com certeza está na capital então é muito bom estar aqui morar aqui e acho que para essa temporada acho que para a gente vai ser muito importante se for campeão de novo porque vai ser bom para a gente porque o time é mais importante ser campeão da liga é para garantir essa vaga na Champions e aí sim se não der certo lá ir para outras mas chegar em uma fase de grupo exatamente como a gente fez ano passado a gente foi campeão daí a gente foi para a Champions para os play-offs da Champions aí fomos eliminados aí depois fomos jogar a conferência que já estava faltando acho que duas foi dois jogos para fazer grupo da conferência então foi muito bom então sempre para o clube daqui é muito importante ser campeão do campeonato para ir para pegar essa vaga na Champions League é porque na região que nem eu falei que eu conversei com o Thiago Bonfim falei com outros caras às vezes a Letonha não fica o pessoal não acredita tanto em time da Letonha a gente começa agora a acreditar mais exatamente como eu te falei depois disso com certeza começa a acreditar mais porque o pessoal vamos jogar com o time da Letonha vai ser fácil vai ser fácil mas não é assim o pessoal que também alguns jogadores vêm para cá acham que vai ser fácil na Letonha nem não precisamos jogar nada disso aqui é muito difícil o campeonato como você viu aí quatro anos para cá então Riga campeão depois a gente agora o Valmer campeão a gente não sabe quem vai ser campeão esse ano então está muito competitivo o campeonato depois de alguns anos para cá então o pessoal começou a olhar mais para o país depois com certeza depois da fase de grupo o pessoal começou a conhecer mais o time e o país então isso é muito bom para aqui agora eu acho que é difícil jogar aí como um meio armador porque cara todo o país que gosta de hockey os caras mandam a bola para frente vira uma correria você teve que mudar muito o teu jogo aí para fazer o que está fazendo esses números bons da temporada passada eu acho que não porque o nosso time tem bastante estrangeiro então os caras sabem jogar e os letão que estão aqui jogam na seleção os caras são muito bons os caras entendem que a gente tem que jogar com a bola o treinador também passa isso para a gente então o nosso time é muito bom o nosso time não é só chutão o nosso time quer sair jogando o nosso time quer jogar então para mim eu acho que foi bem mais fácil porque eu vou voltar quando eu cheguei tinha muitos jogadores aqui habilidosos que gostavam de jogar então eles falaram isso para mim assim que eu cheguei você vai jogar joga do seu jeito não precisa mudar o que você faz continua fazendo porque você vai ajudar o clube isso foi a primeira coisa que quando eu cheguei eles me falaram então só busquei fazer meu jogo e até agora está dando certo graças a Deus é verdade o que você falou porque tem os times que estão mais para baixo que jogam mais assim sei lá um Tocum super nova alguma coisa que é um bico para frente uma correria lembra às vezes até mais futebol da Lituânia talvez é mais fechado o time mais mais fraco fica mais fechado mas como você citou o Lepay o Riga o Valmir o Alda então os jogos são melhores eles querem jogar mais é igual a gente quer jogar com a bola então sempre dá mais espaço com esses jogos agora vamos lá a gente falando dessa realidade desses times agora eu vejo muito no Riga como passa a jogar jogador brasileiro eu vi o Valmir contratando agora uns caras bem jovens até mas esse é um país que aposta em cara novo porque imagino que queira vendê-los para outras praças já chegou essa possibilidade para ti porque você chega um bem novo já tem bastante tempo aí é destaque aí puxação do saco você sabe o que existe de perspectiva não sei o que você pode falar mas de um jogador que se destaca na Letônia porque o Dodô se destaca mas ele é um cara mais velho o Dodô é muito lugar já tem muita história muito lugar você é super novo aí mas tem dois três anos muito bons eu já tive bastante proposta de passar aí mas o time sempre olha a melhores ofertas para o time e para a gente então no momento não achar nenhuma que seja favorável para nenhum dos dois então então eu não então eu não saí ainda mas eu tive bastante proposta desses três anos que eu fiz bem outros jogadores com certeza que estavam no meu time também tiveram bastante proposta jovens como zagueiro sem travante sempre sempre está tendo proposta sempre está jogando bem sempre está vindo proposta o pessoal dos outros times como o Valmeiro foi campeão no passado só moleque novo tiveram bastante proposta como venderam dois um foi emprestado outras equipes que são outros jogadores então o Riga eles querem mais contratar jogadores mais rodados como tem tem muito dinheiro tem bastante dinheiro então tem muito investidores então eles querem contratar jogadores mais vamos dizer mais veteranos mais experientes então é bastante difícil para eles vender jogadores entendeu mas o Alda também eles investem no Alda também o Alda tem bastante jogadores novos o Lepay agora tem bastante jogadores novos também mas quem se destaca aqui tem muita chance de sair para um clube melhor porque tem muita gente olhando agora depois de depois de bastante times ser campeões aqui bastante clube diferente então como estão investindo mais aqui tem bastante chance de jogadores novos sair agora essa realidade de orçamento eu não tinha noção a do Riga é muito mais forte que dos outros é muito mais forte os caras são muito mais fortes investem mais a gente não liga para quanto o jogador recebe só só querem contratar então eu gosto da ideia eu gosto acho legal quer contratar contrata se eles gostarem de jogar dois contratam é é isso que eles fazem mas aqui no campo realmente cara é super equilibrado eles estavam brigando às vezes no fim das contas não muda muito né é o que você falou como o jogo está sendo muito jogado não está sendo tanto bico acho que você consegue controlar a partida é muito é o futebol agora está muito equilibrado né como é que você sabe você acompanha muito é acho que dependendo de de quanto o jogador ganha quanto não ganha dentro de campo é diferente cada um tem sua tática cada um joga do jeito que que treina então é o futebol aqui agora está muito competitivo está muito equilibrado como chega dentro de campo é totalmente diferente e como eu te disse a gente tem bastantes jogadores estrangeiros e bastantes jogadores do bom da seleção então os caras sabem jogar e e quando entra em campo cada um faz a sua função faz o o que o treinador manda com certeza a formação que ele faz os caras fazem tudo certinho aqui os caras respeitam muito a a função tática entendeu então isso que é muito importante e por isso que é que é muito equilibrado os campeonatos aqui é bem legal né você com só 23 já com uma bela rodagem torneio continental capacidade técnica de brasileiro em geral não falta mas o teu histórico o que você mostra aí também não falta adaptação tática no time que como você falou faz questão de priorizar controle que é algo que o ocidente europeu valoriza muito ou seja fica mais de olho perspectiva muito boa eu só não prometo torcer por você porque como felizmente já tem bastante amigo aí seria sacanagem mas te desejo uma temporada muito boa aí na refere brigadão o Fé em Deus vai ser uma temporada muito boa pra gente a gente tá se preparando muito a gente teve muitas contratações boas por esse ano com certeza eu acho que a gente tá melhor que o ano passado então a gente vai brigar pelo título vai brigar mais uma vez com certeza tentar ir na fase de grupo a gente sabe que é muito difícil a gente fez ano passado foi histórico então a gente sabe como é difícil mas a gente vai brigar muito pelo campeonato esse ano com o Fé em Deus vai dar tudo certo legal, legal ver times de países que às vezes não aparecem tanto e cada vez mais tem acontecido principalmente com a chegada da Conference deu chance pra time das Ilhas Faro entrar time de Gibraltar entrar e pô e mais gente investir e consequentemente mais espaço pra brasileiro brasileiro tem tudo quanto é canto com certeza é mais chance pra quem destacar como foi pra gente a gente jogou contra Florentina ano passado foi muito bom jogamos contra Arthur Cabral muitos jogadores também de seleções estão aqui da Europa então foi muito bom pra gente foi uma experiência muito boa e pra mim foi muito bom como jogador brasileiro estar ali jogando minha família assistindo todo mundo assistindo então pra mim foi muito importante isso aí ah sim porque esse é um campeonato que na TV acaba ou passa mas quem tiver curiosidade na internet dá pra ver muito o jogo da Letônia assim como eu vejo e vou continuar vendo agora te conhecendo pessoalmente pessoalmente digitalmente mas enfim tá bom mas também conheceu muito obrigado eu falei que ia dar mais ou menos meia hora deu meia hora exatamente agora é força do hábito já passa voando mas pô muito feliz de bater esse papo contigo realmente desejo uma ótima temporada que você que já é um nome bem consolidado apesar dos 23 anos aí e que cara mais e mais caras consigam aí fazer esse mercado já tá bem acostumado até com brasileiro nem todos mas é legal seria legal ver até dos outros times tudo bem que a realidade de orçamento deles é mais baixa mas cara tem um bem de sempre brasileiro quer jogo é difícil no Brasil ter tanto jogo é então pô são poucos caras que conseguem ter uma sequência boa um time que tá pagando direito tudo então poxa que a Letônia seja um destino mais forte pra brasileiro além desses cinco grandes agora é verdade também espero isso aí porque é um país muito bom pra jogar é os caras dão oportunidade pro brasileiro gosta muito de brasileiro aqui então que chegue mais e que que cresça o futebol daqui que é que é um país muito bom maravilha fechando aí com chave de ouro uma vez mais te agradeço e pô convite aberto aí pintando coisas boas vamos falar de novo com certeza obrigado pelo convite aí obrigado feliz por estar aqui e vamos nessa que vocês vão abençoado pra você também tchau tchau valeu